Olá família Coulouse, tudo bem? Nós gostaríamos de comunicar a você que nos dias 7, 8 e 9, na terça, na quarta e na quinta-feira desta semana, estaremos recebendo aqui no nosso colégio alguns itens que serão enviados para as famílias vítimas das enchentes, das fortes chuvas na região sul do nosso país. Estaremos recebendo na escola itens de higiene pessoal, cobertores, roupas de cama e toalhas. Os itens serão enviados para a Hora Luterana, uma agência missionária ligada à Igreja Evangelica Luterana do Brasil, que encaminhará essas doações na sexta-feira pela manhã para o Rio Grande do Sul. Havíamos mencionado hoje pela manhã em nossa circular que não realizaríamos uma campanha de recebimento de itens aqui no colégio. No entanto, tivemos essa oportunidade e queremos aproveitá-la e dividir com vocês na comunidade escolar. Então, você que deseja contribuir com a causa e auxiliar as pessoas vítimas das enchentes, por favor, traga suas doações entre esta terça-feira, dia 7, até quinta-feira, dia 9. Muito obrigado!